Música Chegamos aqui na Vivens Clínica Estética E hoje, como toda semana, a Vivens traz mais uma novidade Você sabe o que é terapia crânio-sacral? Pois é, quem vai nos explicar é a fisioterapeuta Mayra Mayra, super bem-vinda Muito obrigada Nunca tinha ouvido falar em terapia crânio-sacral O que é isso? Não é uma novidade, mas eu fico feliz que seja uma novidade aqui A terapia crânio-sacral é uma terapia manual É um tratamento realizado com as mãos E os toques são muito suaves A gente cuida basicamente das estruturas que estão entre a cabeça E o sacro O crânio até o sacro Diferente, por exemplo, da osteopatia que são dados trancos Que se manipulam os ossos Os toques são muito suaves Porque a gente vai manipular as membranas As meninges, o tubo dural Que são estruturas mais delicadas Então o toque é muito suave Quais são as indicações para fazer esse tipo de terapia? Que tipo de pessoa precisa? A gente busca eliminar restrições Restrições que estejam impedindo a circulação Que estejam impedindo os impulsos nervosos Então quando a gente resolve essas restrições A pessoa tem um bem-estar muito grande Porque as funções voltam a funcionar da melhor maneira possível Não, e o que eu acho muito bacana É o conceito que a Vivens tem, não é? Porque ela não quer trabalhar só a parte estética do seu cliente Ela quer trabalhar também o bem-estar e a saúde desse cliente, não é? E essa é a diferença da Vivens Clínica Estética para outras, não é? Porque ela faz esse tratamento combinado Praticamente combinado entre a mente e o corpo, não é? Eu costumo chamar de beleza integrativa Se a gente tiver dor, fica muito difícil se sentir bonita Com certeza Fica muito difícil brilhar o olhar Então quando a gente faz terapia craniosacral A gente consegue amenizar, tratar dores E levar a pessoa ao bem-estar, a um conforto consigo mesma E automaticamente o rosto alisa Com certeza O sorriso aparece, o olho brilha Quando dizem que a beleza vem de dentro Vem mesmo É porque vem mesmo E vem da mente também Então se a pessoa consegue ter essas funções estabelecidas no seu melhor A pessoa também é mais bonita Pois é, e quais são os benefícios, assim, objetivamente, dessa terapia? Então a gente consegue trabalhar, por exemplo, com ATM A gente consegue relaxar a musculatura dessa região Que melhora a questão da dor de cabeça, o desconforto A postura, as curvaturas da coluna As dores que surgem a partir daí, né? Da enervação É por isso que a Mária é tão centrada Tão calma Eu tô me sentindo aqui Uma pilha, eu acho que eu estou precisando da terapia crânio-sacral Porque ela é assim, ó A paz em pessoa É sempre zen, assim Sou, sou bem calma E terapia crânio-sacral ajuda muito É, isso aí Quer ficar assim também Vem aqui pra clínica de vez Faz a sua terapia crânio-sacral Tem alguma restrição ou não? Não Qualquer pessoa poderia fazer A gente cuida as manobras que não sejam apropriadas pra alguém Mas qualquer pessoa pode fazer A partir de oito anos, assim, é bem tranquilo É isso aí, ligue já Marque a sua hora Foi um super prazer te receber aqui, viu, Mária? O prazer foi meu Fico muito feliz Semana que vem mais Vives Clínica Estética pra você